Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui na divisa, tudo limpinho. Essa aqui é a divisa do seu Bom Ventura, Roberto Bom Ventura. Antigamente, quando tinha o caseiro dele aqui, a Abraão, o nome dele, eu morava lá no costão, ele que cuidava do terreno aqui para o seu Bom Ventura. Aqui, o seu acaro aqui, era tudo limpo. Tinha até gado aqui, tinha uma casa. Aí, infelizmente, o Abraão faleceu. Eu não sei como é que está a situação. Porém, nós fazemos divisa com ele e mantemos a divisa limpa. Isso é importante. Então, aqui para o nosso lado. Aqui, ó. Riozinho aqui, ó. Você vê, ó. Água cristalina. Olha aí, faz dia que não chove. E água, ó. O fluxo de água continua. Ó. Ó, quem não conhece. Beijo, uva aí, ó. Só espinho. Ó. Cuidado, andar no mato. Desequilibrar e meter a mão num desse aí, tá? Estragou o passeio. Ó, lembrando que isso aqui é só o caminho, tá? Caminho. Não é o pique. Você vê o caminho que vai para casa. Então, a gente tem o pique, o terreno e tem o caminho que a gente anda para encurtar, ó. Para encurtar o percurso, né? Porque se você andou só pela divisa, às vezes, é muito longe. Você vê que, ó. Mesmo sendo só o caminho, tá limpinho. Aqui, ó. Mais uma pontinha. Aqui, ó. Aqui o rio continua. Aqui o famoso Rio do Pau. Agora eu vou para casa. Esperar o meu irmão lá em casa. Aqui é o fim do Rio do Pau. Final, né? É ali que é o começo. Logo, logo a maré é um rio, né? Água doce. Porém, a água salgada chega aqui. Então, vamos lá. 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 Aqui ia para a divisa, para a outra divisa do pai e para cá ia para o Rio do Pau. Então é esse aqui dos caminhos. Vamos lá. E aqui para o Rio do Pau e para o Rio do Pau. Vamos lá. Vamos lá. Quero que os irmão. Vamos lá. 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 lá na outra casa. Vamos lá. 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 qualquer um, até o cara que esteja bem preparado, se for de uma vez só, o cara não consegue, então aqui ó, o caminho era aqui, se vinha de lá e virava aqui e ia reto, aí que antes chegava ali no passo liso, né, só que hoje a gente não consegue ir por aqui, por quê? Tivemos que fazer esse desvio aqui, né, já desse aqui ser do nosso terreno, mas tivemos que fazer o desvio aqui, por quê? Porque ali a natureza também tomou, ó, macaco, macaco antigamente só vivia na serra, sempre encontrava só eles lá, só lá, vamos ver o que está acontecendo, que eles estão descendo, aqui tem os palmitinhos, então, eles vêm aqui se alimentar, é, o animal, assim, quando ele pega confiança do local, ele tem essa liberdade de descer e sabe que não vai acontecer nada com ele, não. Eu já estava vendo um rapaz comentar, que as pessoas caçavam antigamente, né, se alimentavam, faziam a sobrevivência, porque antigamente se você for pensar, nem açougue tinha, né, não tinha toda essa estrutura que tem hoje, né, que vem limpinho, prontinho, ó, sabe o que é isso aqui? E, ó, esse aqui é, ó, esse aqui é broto de tucum. Que alimento. aqui aqui é uma trilha boa pra fazer os aventureiros que gostam de trilha ontem eu postei um vídeo lá que teve um susto no mato fui com meu irmão mas aí teve que voltar que a casa ficou aberta aí aqui na casa do pai aqui onde eu me criei vamos usar o bonito é então uma rede aqui se tem sombra esse é o nosso quintal tem uma canoa ali como hoje é segunda-feira provavelmente tem aula então deve ser o pessoal que dá aula pra gente aqui tem um portinho aqui pra você lembrar aqui ó a data essa data aqui quando foi finalizada 6 do 8 de 82 igual c carlos c b na idade né carlos o galinho o galinho aqui quando a malha seca fica seco né a malha seca bem daqui a pouco lá do outro lado é o campo da aviação o 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 que você pensa?